E aí pessoal do canal, tudo bem com vocês? Como é possível um telhado fotovoltaico, um telhado com painéis solares, produzir até 40% a mais de energia de dia e de noite, 24 horas, ou seja, produzir energia à noite? Vejam só, uma empresa francesa desenvolveu um telhado que faz isso, um telhado híbrido que associa aí placas solares e turbinas eólicas super silenciosas que podem produzir energia durante 24 horas. A emissão de ruído é tão baixa que aí já tem certificação pelos órgãos competentes ali da França que liberaram essa turbina para o uso urbano, ou seja, pode ser utilizada aí em cima da residência das casas aí em áreas urbanas. Muito bom essa tecnologia. Vou deixar para vocês aqui o vídeo mostrando como funciona essa tecnologia. Um telhado plano coberto de placas solares com turbinas que chegam aí a 4 metros, sim, desse 4 metros, e produzem até 40% de energia a mais do que um sistema fotovoltaico comum. Aproveitando a luz do sol durante o dia, as plaquinhas solares, e durante a noite aí as correntes de ar. Também durante o dia vai trabalhar com essa produção eólica. E durante a noite, como não tem sol, vai trabalhar exclusivamente com essa produção aí com as turbinas eólicas. Esse sistema, o sistema Uneoli, como é conhecido, é feito da seguinte forma. Você tem aí as placas solares e tem um alinhamento de várias turbinas embaixo dessas placas. A disposição dessas turbinas e dessas placas, ela é gerada através de um algoritmo, ou seja, tudo calculado para que de forma mais eficiente tenha uma produção máxima. Ele calcula aí a quantidade de placas e de turbinas para cada tipo de telhado, exigindo apenas que tem aí um telhadozinho com tamanho razoável, pelo menos 150 metros quadrados, para poder já instalar esse sistema. Uma vantagem é que a mesma empresa que desenvolveu, ela vende, monta os projetos e instala. E aí tem o know-how de toda a cadeia aí da produção e da instalação. E como essas turbinas, turbinas aí verticais, com quase zero de emissão de barulho, tem o eixo vertical, que ajuda a não gerar ondas eletromagnéticas nocivas, e por isso tem certificação da agência francesa. E essa tecnologia promete muito, pois com um telhadozinho plano, com turbinas de apenas 4 metros, gerando energia 24 horas, você pode dizer que tem um telhado solar que também gera energia à noite, pois é um sistema híbrido. Pois é, amigos, agora vocês viram que é possível sim produzir energia em um telhado fotovoltaico de dia e de noite, utilizando aí as novas tecnologias, com novas turbinas silenciosas, eixo vertical, que a gente vê aí pela internet, que tem muita turbina eólica pequenininha, já com eixo vertical, gerando aí os seus watts por hora, para complementar muito o sistema. E a gente vai ver essa tecnologia aí se difundindo pelo mundo, e quando tiver notícias, a gente vai sempre trazer aqui nos canais, no canal, ou nos canais aqui, Tarsísio, Simone e Energia Solar Fácil, dessas novidades, para que vocês fiquem antenados com o que acontece aí no mundo da tecnologia solar. Você gostou da notícia? Se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as notificações quando o vídeo subir e participar do salto com a galera. E você que se tornou membro agora, tem aí a aba do canal lá, publicações, tem aí a área onde você vai ver as publicações de membro. Você é membro, essas publicações vão aparecer para vocês e vá lá, ainda dá tempo, escolher sua dezena, veja as regrinhas lá. Eu vou fazer um novo post com as dezenas já escolhidas, e aí os amigos que não escolheram, vão lá escolher para participar do sorteio do inversor, que vai ser agora no final do ano pela Loteria Federal, com a última dezena da Loteria Federal. Você não é membro, quer participar, Tarsísio? Como é isso? Isso aí na página do canal, tem um botãozinho, seja membro, faz assinatura, um picolé por mês, vai ficar participando de algum sorteio que a gente vai fazer, e outras novidades que vem aí. Em breve, vamos ter muito mais vídeos, já avisei, estamos aí numa correria muito grande, quase sem tempo para nada, estou devendo aí resposta aos amigos, mas vou responder todas as questões, preparando aí, a oficina está quase pronta, a nova oficina, só mais um pouquinho, daqui a um tempinho também já vão entrar de férias, vou sobrar um tempo para fazer um monte de vídeo aula para vocês, mas agora só peço mais um pouquinho de paciência, e daqui a pouco a gente vem com tudo. Por enquanto, Tarsísio aí está na correria de doido, mas sempre trazendo uma conversinha aí para vocês, alguma notícia, alguma coisa, beleza?